Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX E hoje eu vou te mostrar como desfocar vídeos através do editor do YouTube Pra quem não sabe, o YouTube disponibiliza de um editor de vídeo Pra você fazer algumas edições básicas Como fazer cortes em algum vídeo que ficou algum final com a tela preta Ou algum erro no meio do vídeo E tem também a função desfoque, que é o que nós iremos fazer hoje Desfoque de rosto ou desfoque personalizado De repente você quer fazer um corte em alguma cena Que contém crianças menores de idade Você quer fazer algum corte Ou você quer até mesmo dar um desfoque no rosto de alguém Ou algum cartão, alguma senha, você quer estar desfocando E isso te ajuda muito, viu gente? Então, o passo a passo eu vou te mostrar agora aqui no canal Silveira CX E já quero te convidar você que ainda não é inscrito Que conhece nosso canal, mas não se inscreveu Que já aproveita aqui abaixo pra descer um pouco e se inscrever E também tá ativando as notificações, ok? E se o vídeo for útil pra você, já quero que você volte aqui e comente Pra mim falar se deu certo aí esse procedimento, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo! Bom pessoal, pra começarmos, a gente vai entrar aqui no canal do YouTube Aquele mesmo processo, clicando no avatar Em seguida, iremos clicar na opção seu canal Ou na opção YouTube Studio, né? Eu prefiro a opção YouTube Studio que já vai diretamente ali Pra página que abre os vídeos, né? E aqui no lado esquerdo, você vai clicar aqui Nesses símbolos aqui de Play, né? Em conteúdo Ok pessoal, aqui vai abrir todos os vídeos aí disponíveis, né? Postados, vídeos privados, né? Vídeos não listados E aí você vai escolher o vídeo que você quer tá fazendo desfoque, ok? No caso aqui, eu selecionei esse daqui, né? Um vídeo que tá privado E lembrando pessoal, que esse canal aqui é um canal test, né? Onde eu utilizo aí pra fazer meus tutoriais aí pro canal E o vídeo que eu escolhi foi esse aqui, ó Que tem esse rapaz aqui, né? Com capacete, né? De máscara Aí agora a gente vai abrir clicando aqui nesse lápis Ok galera Aí em seguida Aqui no lado esquerdo a gente tem lápis, né? Tem estatísticas E tem aqui esse editor, né? Que é o que a gente vai utilizar O editor do YouTube, ok? Aí você vai dar um clique Ok galera Aqui é um vídeo de uma mutupeça, né? Que trabalha com revisão de motos Eu peguei aqui que eu também faço trabalho com edição de áudio e vídeo E aí deixei esse rascunho aqui salvo pra mostrar a vocês, né? Aí como tá fazendo desfoque aí, ó Então acho que mais ou menos aqui, galera Que o rapaz é esse daqui, né? E aí a gente vai pegar aqui do início, né? Até o final, ó, né? Onde a gente quer tá colocando esse desfoque Vou colocar também no rosto desse outro aqui, ó Pra ver realmente se funciona, né galera? Ou se é um desfoque leve Ou se ele realmente dá pra embaçar o rosto, ok? Pra quem não assistiu, galera Eu vou deixar aqui na descrição o card de um outro vídeo que eu fiz Ensinando como fazer corte aí pelo editor do YouTube, né? Daquelas partes do vídeo, né? Que de repente você renderizou E fez o upload aí no YouTube, ok? De repente ficou aquele finalzinho Com a tela preta Ou até mesmo aí no meio do vídeo ficou alguma falha, ok? Você pode tá cortando aí No editor do YouTube Sem precisar Tá excluindo o vídeo, ok? Isso é muito top, muito interessante, viu gente? E eu vou tá deixando aqui o card pra você Assistir se você se interessar Então, vamos lá Bom pessoal, o primeiro passo é nós localizarmos aqui, né? Aonde o rapaz começa a aparecer Vem aqui mais pra trás Ok, galera Aí você pode apertar aqui no play Ou você pode Colocar o mouse em cima aqui dessa agulha E arrastar aqui levemente Pra ter uma base aí, ó De onde é que aparece Bom pessoal, mais ou menos aqui, ó Aí você vem aqui nessa segunda opção No lado esquerdo Onde tem aqui adicionar desfoque Aí você vai dar um clique Aí aqui tem a opção Desfocar rosto Ou desfoque personalizado Eu prefiro pessoal Utilizar o desfoque personalizado Porque ele é mais preciso, né? Eu consigo dar um melhor foco, né? No personalizado Do que em relação ao desfoque do rosto Aí você dá um clique Em desfoque personalizado Aí você vai arrastar aqui, ó Até aqui na agulha Aí você vai procurar onde é o rosto da pessoa Aí você vai arrastar aqui o desfoque Vou botar bem em cima do rosto da pessoa Aqui galera, ó Aí pessoal Outro detalhe interessante É essa opção aqui, ó O formato do desfoque, né? Tem um retângulo, né? Que é esse quadrado E tem o formato oval, né? Que é um arredondado, ok? Aí o arredondado, pessoal A gente percebe que ele fica assim Meio oval, tá vendo? Aí você pode fazer o seguinte, ó Pra ele ficar bem redondinho Você fecha aqui um pouco Ok? Aí você coloca aqui em cima do rosto da pessoa E aí você pode minimizar mais aqui O tamanho O desfoque, ok? Mais ou menos aqui, ó Pronto galera Muito bom, né? E aí agora eu vou estar reproduzindo Pra saber Né? Se deu certo aqui o início do desfoque, ok? Bom demais, né pessoal? Agora eu vou ver até onde é que tá indo, né? Onde é que a pessoa vai sumir Pra mim é que fazer o corte Bom pessoal Acho que mais ou menos aqui, ó Aí você pega aqui Essa barra azul, ó Você vai diminuir ela Até em cima da agulha, ok? Vamos ver se deu certo Show galera, muito bom, né? Agora eu vou estar desfocando o rosto Dessa outra pessoa aqui, gente, ó Pra isso é necessário você Clica aqui novamente em adicionar desfoque Desfoque personalizado E vai abrir aqui uma outra timeline, né? Pra você Selecionar o rosto de outra pessoa, ok? Ou objeto Aí vem aqui novamente, né? Seleciona o rosto da pessoa Vem na opção oval Aí você arredonda aqui mais um pouco, ó Fechando Aí você centraliza em cima do rosto da pessoa E aí você vai começar aqui, ó Você vai arrastar aqui a agulha Até onde a pessoa começa a aparecer Mais ou menos aqui, galera, ó É o ponto de partida, ok? Aí você vai ver aqui, ó Até onde a pessoa tá indo Mais ou menos aqui, né? Aí se você preferir, você pode dar um zoom Clicando aqui, ó A timeline vai dar um zoom Aí você pode pegar pra dar assim Mais uma precisão aí Pra deixar em cima da agulha Bem centrada, ok? E agora a gente vai ver Como ficou aqui Os dois desfocos, né? Ok, vamos lá Bem embaçado mesmo, viu, gente? Não dá nem pra perceber direito o rosto, né? E agora o outro Show de bola, né, galera? Muito bom E aí em seguida você vai vir aqui, ó É na opção salvar, ok? Aí vai abrir aqui pra você Essas informações, né? É bom você tá lendo aí direitinho E aí em seguida você pode vir Em salvar, né? E aí em questão de alguns minutos Estará feito aí Todo procedimento Lembrando, pessoal Que você pode fechar essa guia, tá? O vídeo está sendo processado Tente novamente mais tarde E aí você pode tá fechando essa guia E quando o processo concluir Automaticamente já estará disponível aí Pra quem estiver assistindo o vídeo Ou se estiver privado Vai tá disponível também, viu, gente? Então é um vídeo muito simples Muito fácil Espero que você tenha entendido E se gostou dessa ideia Já aproveitei pra se inscrever no canal Pra ativar as notificações E deixar aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal, viu, pessoal? E lembrando que toda terça e quinta A partir das 19 horas A gente tem vídeo novo aí no canal Silveira CX, né? Muita coisa boa Muita coisa legal Pra você que acompanha o nosso canal Tá bom? Então, valeu Vou ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!